Opa! E aí galera, beleza? Eu espero que sim. Galera, antes de iniciar o vídeo, velho, eu queria pedir pra vocês aí na humildade mesmo, pra estar me seguindo aqui na Twitch, galera. A gente não chegou nem a marca de 100 seguidores ainda, então eu peço aí pra vocês estarem me seguindo na Twitch, o link tá aqui na descrição, é só clicar e me seguir aqui na Twitch, beleza? Me segue na Twitch e depois tu volta pra assistir esse vídeo, beleza? Então, tamo junto, clã! Vamos pro vídeo! Se inscreve no canal do Tarifa, galera! Não esquece, hein! Tamo junto! Esse é o seu reforço mesmo, né? Agora não tem problema de correr, não! É! Beleza! Ê, caralho! Eu mandei no chat pra ele, dê a ele título de almirante. Saiu! 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 Um milhão de cabes só? Tá! Ô, caralho! Ô, mano! Olha o dano que deu, maluco! Ah, mano! Mas, pô, o cara é full tudo, mano! É, ele é full tudo, cacete! Eu te falei! Caralho, velho! Meu Deus! Você é louco, cachoeira! Ó! Nome de T5! Maluco? Nome de T5! Nome de T5! Caralho de Red, mano! Mas, olha o tanto de T5 que foi, mano! Foi o teste mais hard que tu fez na sua trap! Maluco! Que isso? Não, esse foi o rally mais foda que já... Ó, ele só tem... De herói, ele só tem um que não é comprado, mano! De herói pra cá, viu? O resto é tudo comprado! Os caras levam a sério o meu, mano! Ah! Se tu defendeu do Nash, tu defende qualquer outro rally, doido! É, louça, é tudo fudido, não é mais? Cê é louco! Depois tu manda no PV pra ele, pergunta a porcentagem! Aí cê faz o vídeo, bonitinho! Mas eu acho... Eu achei que ia ser pior! Caralho, mano! Se eu não tiver essa pesquisa de contra-ataque, eu acho que ia ser pior! Não, mas cê tem para INF, não? Cê defendeu bem, mano! Levando em conta que tu é reforço de... Cê é reforço de INF e virou a falange, pô! Galera, vamos lá o relatório, né? É... Foi um teste, mano... Hardcore, como diz o Zoyle, né? O Everson Zoyle, mano! Veio 1.128.000 Km de T5, mano! E o resto de T4, beleza? E aí... É... Ficou assim, né? Com 5... Quase 6M aí... De... De guarda-atirador... E... Quase 1.000.000 Km de arco T4! Pegou bem de leve ali no... 54 Km de arco aqui, ó! Porque ali eu vou explicar para vocês... Cês viram lá no reforço que só uma pessoa enviou 150 Km de arco... Eu acho que ficaria melhor se tivesse pelo menos 200 Km de arco ou 300 Km de arco... T4! Na moral... Mas foi um teste excelente... Cês podem ver aqui que ele tem 1, 2, 3, 4... 4 heróis de cave comprado! Dentre eles aí, 2.11 Km de arco e só um free, mano! Então, mano, é bem top aí os familiares aí... Os familiares não os heróis do Nash... E aí os familiares não tem o que falar, né? É o que há de melhor aí... Aqui... É a parte dos Red, mano! Como ele tinha bastante fermaria... Ele perdeu 910 Km de guarda-atirador... Do qual, dentre eles, vai muito pra deusa! Então, mano, foi um teste hardcore aí... Essa defesa do Tariff, velho! Tem que ter coragem! E o cara foi corajoso, galera! O cara foi corajoso! No mais, galera, é isso! Espero que vocês tenham gostado do vídeo! Então, galera, vamos lá finalmente aí... Olhar como que foi a batalha aqui... Até me enrolei, né? Como sempre, não tem como não fazer vídeo... E eu não me enrolar aqui... Falando aqui com vocês... Galera, vamos olhar a batalha aí... Pra ver como que foi... Ó... As duas... Chegou pra lutar com 100%... A EA... A do Nesca, que é o por 34% do Tariff... Tava em uma boa... E depois despencou bem, hein? Baixou pra 59%... 50%... A do Nesca, que é o por 48%... E aí, 37%... É... Ativou já de 6 vezes ali... É, galera, ó... Ficou com 28% aí de moral o Tariff... Lembrando, galera... Só pra lembrar pra vocês aí... Que, ó... Ele fez essa defesa aqui, né? Com a Falange virada... Ele é Falange limpa de INF... E... Ele... Mesmo com essa pesquisa aqui, ó... De contra-ataque... De... Arco pra cave... Vai dar bastante dano... O arco na cave... Ele levou todo aquele dano... Então, você aí... Que não tem a pesquisa... E for defender um cara do nível do Nash... O que o Tariff levou de Red... E tu vai levar muito mais... É só pra tu ter uma ideiazinha, viu? Então, fica ligeiro aí... E vamos pra cima... Clã, tamo junto... Fui... Até a próxima, galera! Até a próxima... Até a próxima... Tchau, tchau!